Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de desaparecimento. Hoje é o primeiro vídeo do nosso especial de dia das crianças que vai chegando até o Halloween. Os dois especiais meio que se misturam, porque eu também consegui alguns casos de crianças que aconteceram no Halloween. Espero que vocês estejam animados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Emanuela Orlandi. Muito obrigada Nathalie por ter sugerido essa história. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de desaparecimento. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Emanuela Orlandi nasceu no dia 14 de janeiro de 1968 no estado da cidade do Vaticano. Ela tinha quatro irmãos, o seu pai trabalhava com as autoridades papais e a família tinha uma vida muito boa. Em 1983 a Emanuela tinha 15 anos de idade e ela adorava tocar flauta. Ela era super talentosa, não só com a flauta, ela tocava piano, ela cantava no coral. E as aulas de flauta dela aconteciam três vezes por semana e ela sempre ia de ônibus sozinha. Era importante que ela praticasse porque ela planejava tocar no casamento da irmã em setembro daquele ano. Então era muito especial para ela, ela estava até praticando uma música específica para o casamento da irmã. Mas por algum motivo, no dia 22 de junho de 1983, a Emanuela pediu para o irmão dela, Pietro, ir com ela de ônibus. Ela sempre ia sozinha, então ninguém entendeu porque ela queria tanto companhia para ir até a aula. Ela não disse o motivo e ele disse que não, que não queria ir com ela até a aula de flauta. Ela parecia bem frustrada, mas saiu para pegar o ônibus e infelizmente nunca mais voltou para casa. Ela chegou na aula atrasada, a professora disse que ela estava muito distraída durante a aula, não estava prestando atenção em nada. E pediu para sair mais cedo e a professora permitiu. Mas a Emanuela não voltou para casa e uma das suas colegas disse que viu ela conversando com uma moça ruiva quando saiu da aula. Um tempo depois, ela ligou para casa, tipo naquela noite, ligou para casa dela, falou com a irmã, Frederica. De acordo com a Frederica, a Emanuela disse que se atrasou porque um homem apareceu numa BMW verde e parou na frente dela, no meio da rua, oferecendo 375 liras para ela vender cosméticos à avó e distribuir panfletos durante um desfile que aconteceria naquela noite. E isso era verdade. Guardas de rua disseram que a viram conversando com um homem numa BMW verde naquela tarde. Ela disse para a Frederica, que disse para o cara na BMW, que ela só ia fazer isso se os pais dela permitissem. Então ela pediu para a Frederica chamar os pais dela para ela poder perguntar se ela podia trabalhar naquela noite com o cara e os panfletos. Mas a Frederica disse que os pais dela não estavam em casa, mas que mesmo assim ela devia falar com eles porque elas eram crianças muito educadas e elas realmente não faziam essas coisas sem a permissão dos pais. Naquela noite, a Emanuela tinha planos de se encontrar com a sua outra irmã às 7 horas da noite, mas ela não apareceu. Ninguém sabe se ela aceitou esse trabalho ou não, mas acredita-se que sim, porque ela foi vista entrando numa BMW escura naquela noite. E foi assim que a Emanuela desapareceu. Naquela mesma noite, os pais comunicaram o desaparecimento à polícia e, é claro, a polícia, como sempre, pediu que eles esperassem mais tempo. Ela deve estar com um amigo, ela deve estar passeando. Falaram com ela ainda hoje, então tá tudo bem. A gente já ouviu esse papo várias vezes. Quando a Emanuela não estava com um amigo, quando ela não estava passeando, a Emanuela havia desaparecido. A família sabia que ela não era assim, que ela sempre avisava onde ia, ela era super educada, sempre pedia permissão antes de sair de casa. E eles tinham quase certeza de que ela havia sido sequestrada. No dia seguinte, então, os pais pediram pra falar com os amigos da Emanuela, onde ela fazia as suas aulas. E esses amigos disseram que não sabiam de nada. Mas haviam visto há algum tempo alguns homens que seguiam a Emanuela por aí. Mas não naquele dia, só já vinha acontecendo há algum tempo. Os colegas contaram que houve uma vez que um carro parou perto deles, na rua. Um homem apontou pra Emanuela de dentro do carro e disse É ela. E eles foram embora. Foi só isso. Todo mundo achou estranho, mas na época eles não tinham nenhum motivo pra achar que fosse alguma coisa realmente ruim. Na tarde do dia 23, a polícia começou as buscas oficiais pela menina. A mídia começou a publicar fotos da Emanuela, mas a flauta e as roupas que ela usava naquele dia não foram mencionados. Mas nunca foram encontrados. Então acredita-se que ela estava andando por aí com as coisas da aula de flauta. Então a flauta, as partituras, o caderno, esse tipo de coisa. Infelizmente, um erro bem grande da mídia foi publicar o telefone residencial da família Orlandi. Péssimo. Eles começaram a receber todo tipo de ligação e não sabiam nem como lidar com as informações que apareciam. Então algumas coisas muito importantes foram anotadas, mas muitas dessas ligações não foram nem gravadas. Só ligava pra eles e eles não tinham nem como encontrar o número de novo e esse tipo de coisa. Bom, no dia 25, um homem ligou dizendo se chamar Pierre Luigi. Dizendo que ele e a namorada viram uma menina parecida com a Emanuela tocando flauta num lugar chamado Campo del Fiore, em Roma. Ela usava o nome Bárbara e dizia que estava vendendo cosméticos. Um tempo depois, um outro cara apareceu dizendo que viu uma menina chamada Bárbara, que também vendia cosméticos, carregava uma flauta e estava acompanhada de uma mulher. Ele disse que conversou com essa menina e essa menina disse que ia tocar flauta no casamento da irmã. O homem conversou com ela porque ficou preocupado e ela disse pra ele que fugiu de casa, mas que planejava voltar pro casamento da irmã. Infelizmente, acredita-se que esses homens eram os sequestradores dela, dando falsas informações pra atrapalhar o trabalho da polícia. Então acredita-se que eles pegaram essas informações dela só pra poder ligar pros pais e dizerem que, ó, eu vi essa menina, ela era assim, ela disse que ia tocar flauta e tal. No fim de junho, a Emanuela ainda não havia sido encontrada. Pôsteres dela estavam por toda parte e a família dela, de repente, recebeu uma ligação do serviço secreto italiano. Dois agentes apareceram na casa deles, olharam o quarto da Emanuela de cabo a rabo, assim, vasculharam o quarto todo, leram o diário dela, abriram as bolsas, abriram as mochilas, mexeram em tudo. E não se sabe se eles levaram alguma coisa na casa. A família ficou assustada, eles não sabiam o que estava acontecendo, pensaram que eram as autoridades. E quando você vê autoridades, mesmo que seja na sua casa, você deixa eles fazerem o que eles quiserem fazer. E eles acabaram com o quarto da Emanuela. A família nem conseguiu ver se eles levaram algum objeto dela ou não. Os agentes colocaram uma escuta no telefone da família e isso eles disseram pra família que iam fazer justamente pra que todas as chamadas, a partir daquele dia, fossem gravadas. Porque até agora tinha todas essas informações. Mas eles não tinham a voz dos sequestradores nem nada disso e eles queriam gravar essas ligações. O serviço secreto também procurou por BMWs verdes e foi descoberto que um mecânico havia consertado há pouco tempo uma BMW verde. Então pode ter sido o mesmo carro ou não. O serviço secreto pegou os dados dessa BMW verde. Era tudo que eles conseguiam. Então o dono do carro foi encontrado e quando o oficial foi até a casa da pessoa, ela se recusou a falar com eles. Eu vi em alguns lugares que era uma mulher que estava nessa casa quando ele foi lá perguntar sobre a BMW verde. Que ela ficou muito brava e, tipo, perseguiu ele pra fora do prédio, assim, que ele ficou bem assustado. E aí ele foi lá, relatou o que tinha acontecido e acabou sendo removido do caso. Não sabemos o porquê. No dia 3 de julho, o Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, resolveu falar sobre a Emanuela. Ele disse alto e claro que era próximo da família, que conhecia a menina e pedia que ela retornasse pra casa. Isso fez a mídia colocar ainda mais pressão na polícia. Meu Deus, o Papa tá pedindo pra vocês encontrarem essa menina? Encontrem essa menina? Ele fez mais sete menções da Emanuela em praça pública pra quem quisesse ouvir naquele ano. Ele achava que era o jeito dele de ajudar com o caso. No dia 5 de julho, outra pessoa ligou pra família Orlandi, um homem com sotaque norte-americano, e que dizia que a família já havia sido contatada por dois membros da sua organização, Pierre-Louis e Mário. Ele dizia que a Emanuela era prisioneira de um grupo terrorista, os Lobos Cinzentos Turcos. Eles disseram que liberariam a Emanuela se um homem chamado Mehmet Ali Aka, um terrorista que foi preso por tentar matar o Papa, fosse liberado. O Vaticano recebeu aquela mesma ligação naquele dia. Eles disseram que liberariam a Emanuela se o Mehmet Ali Aka fosse liberado. A família disse que isso os encheu de esperança, né? Eles poderiam ter a filha deles de volta, ela estaria viva, ia dar tudo certo. O terrorista preso foi entrevistado na prisão mesmo, e ele disse que não fazia ideia de quem estaria tentando libertar ele, ele não achou que isso fosse acontecer, e ele não queria ser liberado também. Ele estava bem confortável na prisão. Em 1983, a família continuou recebendo várias ligações do americano. O Mehmet Ali Aka não foi liberado da prisão. Esse americano, então, o apelido que deram pra ele foi americano. Ele mostrou até uma gravação da Emanuela falando o seu próprio nome, e a família disse que parecia ser a voz dela sim. É ela, isso é prova suficiente, vamos liberar o cara. Mas a polícia não aceitou isso como prova de que ela estava viva. Só que ela foi sequestrada em algum momento. Então, a partir daqui, a gente pode concluir que a polícia acreditava que esses homens sequestraram a Emanuela, conseguiram o máximo de provas possíveis de que ela estava sentida viva durante um dia ou dois. E depois eles a mataram pra não ter que ficar cuidando dela. Em cárcere, né? Quando podiam só estar usando essas provas, essas gravações e tal, pra provar que estavam com ela. Uma fotocópia da identidade da Emanuela foi encontrada em uma capela num aeroporto de Fiumetino, assim como cópias das partituras que ela estudava quando foi sequestrada. Tudo com base nessas ligações anônimas, tá? Então, o americano ligava pra família e dizia eu tenho mais uma prova de que a Emanuela está comigo. Vão até a capela do aeroporto de Fiumetino, onde vocês vão encontrar uma prova. Eles iam lá, encontravam. Várias coisas assim foram acontecendo. Mas, mais uma vez, a polícia acreditava que eles já haviam matado ela, então não fazia sentido liberar o Mehmet Aliaka sem a certeza de que ela estava viva naquele momento. E, eventualmente, o homem até começou a pedir outras coisas, além da liberdade desse terrorista. Ele queria falar com o secretário do Estado da cidade do Vaticano, Cardinal Agutino Casaroli. E ele conseguiu. A polícia permitiu que ele conversasse com o secretário do Estado da cidade. E nada saiu disso. Ninguém nem sabe sobre o que eles conversaram. Mas, tipo, nada. A Emanuela não foi liberada. O cara não conseguiu o que ele queria. Pelo que a gente entendeu, eles só conversaram. Mais tarde, o americano também ordenou que o Papa declarasse publicamente a humanidade de Mehmet Aliaka. E ele fez isso da maneira dele, clamando a Deus e etc. Mas, no fim, tudo virou bagunça. Por quê? Porque, de repente, outras organizações terroristas começaram a ligar pra família também e tentar se aproveitar da situação da Emanuela. Eles diziam que estavam com ela e que tinham sequestrado ela e diziam ser os turcos e tal e pediam pro Papa fazer coisas bizarras, sabe? Pra soltar a Emanuela. Então, o Papa simplesmente parou de participar, assim, tão abertamente desse caso. E aí, outros casos de outras meninas desaparecidas também começaram a aparecer. Muitas dessas organizações ligavam pras famílias e diziam ó, eu peguei a Emanuela e eu também peguei fulana, fulana, fulana. E eu só vou devolvê-las se tal coisa for feita. Um exemplo dessas outras meninas e que ela aparece muitas vezes em artigos sobre a Emanuela é a Mirella Gregory. Desapareceu em maio de 83. Um dos funcionários do Vaticano a buscou antes do seu desaparecimento e depois disso ela nunca foi encontrada. Por causa disso, também, muitas pessoas acreditam que tanto ela quanto a Emanuela foram levadas pro Vaticano em si pra serem usadas, de alguma maneira, por eles. Bom, por algum motivo, esse homem original, o americano, ligou pela última vez no dia 27 de outubro e depois disso ele simplesmente desapareceu. Talvez ele tenha desistido das suas brincadeirinhas ali com a família da Emanuela, mas ele nunca mais ligou e se ele tinha a Emanuela nas suas mãos, estava mantendo ela viva, provavelmente agora ele a tinha matado. Percebeu que não ia conseguir nada dela. No Natal, o Papa visitou a família e falou sobre terrorismo com eles, falou que acreditava que isso era obra de grupos terroristas, sim. E três dias depois, ele perdoou o terrorista Mehmet Ali Aka. Houveram outras histórias que foram ligadas a esse caso. Rafaela Google. Rafaela Google era uma amiga da Emanuela que dizia estar sendo seguida por um homem. Essa moça era filha do principal mordomo do Papa. Ela disse que viu o mesmo homem seis vezes diferentes a caminho da escola, perseguindo ela e muitas pessoas pensaram que ela era alvo de terrorismo pra atingir o Papa. Emanuela e Rafaela eram amigas, eram vizinhas e eram bem parecidas. Muita gente acredita então que essas pessoas queriam pegar a Rafaela, mas acabaram levando a Emanuela no lugar. Por confusão, realmente confundiram as duas porque as duas estavam sempre juntas. Mas não dá pra ter certeza. A Rafaela estava viva, estava bem. Ela nunca foi sequestrada. Por isso, acham que talvez ela fosse o alvo. Em abril de 84, uma revista publicou uma foto da Emanuela com o Papa e uma amiga. Não a Rafaela, outra amiga dela. Mas naquela mesma semana, alguém telefonou pra essa amiga dela que aparecia na foto e disse Emanuela está viva e bem. E desligou. Era como se a pessoa tivesse se sentido mal, de repente. Era como se a Emanuela tivesse visto essa foto, se lembrado dessa amiga e pensado Nossa, ela deve estar sentindo minha falta. Vou ligar pra ela e dizer que eu tô bem. Ou alguma coisa assim, sabe? É muito estranho. Será que era só uma brincadeira de mau gosto? Mas é bizarro. Sobre o caso em si, isso é tudo, pessoal. O Pietro, o irmão da Emanuela, trabalhou no Vaticano durante muito tempo. Em 97, as autoridades fecharam totalmente o caso, assumindo que ela está morta. E, pelo visto, não vão tentar encontrar seu corpo, não vão tentar encontrar quem a matou. O terrorista Mehmet Ali Aka foi liberado em 2010. E quando saiu, ele deu uma entrevista e disse que a Emanuela foi sequestrada pelo Vaticano e que foi mandada pra outro país, onde se tornou uma freira. Mas a gente não devia confiar nele. Mas a ideia de que ela está viva, meio que conversa com aquela ligação que a amiga dela recebeu, né? Em 2012, um relatório do caso da Emanuela foi roubado do Vaticano por um dos mordomos. E publicado. Nesse documento é mencionado que o Vaticano não colaborou nem um pouco com as investigações do caso, como deveria, e que eles poderiam ter dado mais informações. Em 2017, um jornalista italiano publicou um documento que sugeria que o Papa João Paulo II sabia onde estava a Emanuela e não disse o que sabia pra não queimar a imagem da igreja. Esse caso foi longe demais, com certeza. Organizações de diversos países diziam ter sido responsáveis pelo sequestro ou literalmente se aproveitaram do sequestro pra conseguir a atenção. Muita gente acredita que a Emanuela foi morta no dia que foi sequestrada e a família simplesmente acreditou que ela continuava viva por causa dessas ligações telefônicas. Os objetos que pertenciam a ela só foram usados como suborno pra conseguir essas ligações e essa liberdade de terrorista e todos esses outros favores. Mas no fim, cadê a Emanuela? Ela nunca foi encontrada? E é isso, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que ela está viva? Vocês acham que ela foi morta no primeiro dia? Foi muito complicado. Menor ideia do que aconteceu. Mas é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Daniel Joaquim de Castro Pereira, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho ali embaixo e você vai encontrar várias coisas super interessantes, como, por exemplo, vídeos exclusivos que só os membros podem assistir. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!